Música E aí nome? Jair Abutique Eduk Gold O patinho mais famoso do Brasil Fechado sempre aqui com o bairro do Batreze Jair Abutique Música Ricardo Chidori O homem do gás do baile É Ricardo Chidori Cibernet Telecom A melhor internet Do estado do Pará Fechado meu bairro do Batreze Cibernet Telecom E a top sort A rifa mais famosa Do Pará É a top sort Amazônia Esporte A verdadeira paga na hora Do Eric Tedes Amazônia Esporte O baile mais estourado do Pará chegou 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 O baile mais estourado do Pará chegou Chegou Pra comandar o novo Surreal Crocodilo Crocodilo O novo Repisa O novo surreal O novo surreal Crocodilo A resistência O surreal chegou pra geral O baile O homem do baile O homem do baile está aqui papai O maior baile do Pará vai começar Vocês irão presenciar a maior dentada do planeta Ou o espetáculo Chegou Olha a brincada DJ Patrese Trazendo o famoso baile do Patrese Para trazer emoção e dar um up na sua adrenalina DJ Patrese DJ Patrese DJ Patrese Vamos aqui Esquece que o homem está na área É o baile do Patrese Que chegou É o baile Olha o baile Chegou Sincroniza os VPNs Prepara os sucessos DJ Bora para ouvir o DJ Dois Um O baile é todo seu DJ Patrese É bagulho doido Vai começar E aí puxa No batidão Vem no batidão Vai começar 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 Lá vai fogo Toma Pega o caqueado No jentado Vem comigo Vem comigo Vai Vai Pega o caqueado Pega o caqueado Pega o caqueado Fica o caqueado Vem no batidão DJ Josué É pra isso que ganhou É pra isso que ganhou E hoje É aniversário do Calzinho, papai E o bicho vai pegando aqui, ó No point Aniversário da Thay também hoje Parabéns A Gabi também tá no berço E o camarote tá daquele jeito Joga pra cima Só quem tá solteiro Só quem tem vizinha fofoqueira Joga tudo pra cima E com o bicho Cinco Quatro Três Dois E a boa Só os caras doidos jogam a mão e dão de sal Só os caras doidos jogam a mão e dão de sal Sal, 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 sal e dão de sal Pode vir que é nóis Não tem para ninguém Pode, pode vir que é nóis Não... Arrrrrrrrrrrrr allows Dá o chambela pra què tá Dá o chambela pra quê tá Táu chão Ó, 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 ó Ó, 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 ó Táquiado, táquiado Cadê aquele molequinho que eu te mandei, Bicinho? Aquele molequinho dançando. Lá do Juruna do setor. Prepara ele aí, Netelão. É muito caqueado. Vai dançar. E o cara? Fight. Fight. Vai tudo junto e misturado. Esse é o Didier. Não existe nada. E agora? E nosso caminho. Vai dançar. Vai dançar. Vamos morrer pra lá, Sofrê, meu irmão. E aí, bota do Paixão do Prado. Vai dançar. Não liga pra quem espera o nosso fracasso. Vai cantar. E aí, bota do Paixão do Prado. Adelão, se eu não voce, eu não voce. O Jeio Impossível do Paixão. O Jeio Impossível do Paixão. E o que? Vamos morrer. Veja, veja, porque você matou o furirim Eu estou nervoso, eu estou nervoso Porque você matou o furirim Agora vem! Essa aqui é muita onda, já vem, agora Quer me conquistar, quer vir usar o meu corpo É só vim de Duque Golden 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 Tá esperando o caqueado do moleque Brasil É só vim de Duque Golden É só vim de Duque Golden Não bate de frente que os pit vão pegar O quê? Não bate de frente que os pit vão pegar O padrézinho tá na área Eu quero ver se tu é pulso Os pit bull já estão no meu grau Sente o rojo do rufo Não bate não! Vem-te embora pit bull Que hora é essa? Vai pegar essa E hoje também é aniversário do nosso grande parceiro Gabriel Lomado É tudo na conta dele E tu fica em chaco, os pit bull tão mal criados Se briga, ele te morde É nóis que manda, é nóis que brinca E tu fica em chaco, os pit bull tão mal criados Ele te morde Ao dentinho, o PL e a voz do rock Olhos pit bull na pista 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 Caqueada Não chega DJ onde eu gravo, porra Se tu gosta de rock Tu gosta de pressão Se tu gosta de rock O que? Eu gosto de pressão Hoje tu tá com o Patrese Sem comparação Hoje tu tá com o Patrese Sem comparação Então pega a visão Então pega a visão Pega essa visão! Os caras aqui do rock tão doidão e boladão Os caras aqui do rock tão doidão e boladão Se for magrinha eu me amarro No piquinho eu faço mal Vai no piquinho Se for magrinha eu me amarro Bora Alberto Matins Hoje sábado não tem planeta show Olha o piquinho Sobe, vai Lá vem o sapo Lá vem o sapo Agora 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 Vem Olha o sapo Lá vai DJ onde eu gravo Caio do cravo Bora garoto Caqueado 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 Do sapinho Bora Leo Bora Leo Caqueado Do sapinho Vai Três Dois Um Lá vai Joga O que pensa Que eu sou Se não são as que pensou Me dera Não exista Toma no batidão Toma no batidão O aguador Lá vai fogo Bordita diz que ela E vai ver E aí empresária Carla Bora lá de mora Carla um jitim planeta e agora me chama de amor olha o batismo e aí a gabrielle machado tá no berço também, parabéns bora paulo, bora carla prepara que domingo tem um buigão do burra para do São Joaquim, mano, mano o burra falou que a tua cartela tá sorteada bora lá gente não pede uma cesta e feira aqui no ponte tá sempre aqui com a gente e o nosso irmãozinho o nosso brother parceiro Léo Cadeirante me chama de amor segura esse caqueado segura esse caqueado segura esse caqueado e o nosso prezado também parceiro Pado no pastel do Pado é doido olha o Pado lá vem o bag 3, 2, 1 e agora e aí gerente Marcelo sempre com a gente gerente Marcelo um dos melhores gerente do estado do Pará foi parceiro vai se você quiser voltar fala em Chile Reis ele é a sua primeira dama tá aqui com a gente vai trabalhar a resistência o baile é agora e a Letícia Silva e aí Chibi Reis é de seu amor aqui te liga vai olha o primeiro empresário empresário acaba eu tentei te ligar você não quis me atender eu só queria te falar Marcelo e se você quiser voltar pra somar diz aí Alô, magrão o magrão vai bater a boa no bingo do burra pra sempre eu e você tá doidão, boladão? pega, pega, pega aqui pega, pega, pega aqui pega, 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 pega ele não toca ele dá aula tá doidão, boladão tá doidão, boladão tá doidão, boladão tá doidão, boladão Tá doidão ou boladão, tá doidão ou boladão, tá doidão ou por si Tu tá louco de bala, tu tá no turá, porá, 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 porá Tu tá louco de bala, tu tá no turá, porá, porá, porá O fogo que vira o canibal, o fogo que vira o canibal O fogo que vira o canibal, pode vir, pode vir Treme, 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 tre Joga pra cima, tá pegando fogo, tá pegando fogo E os marinheiros Vai começar, vai Deixa no caqueado, deixa no caqueado Bora, 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 bora Cê tá capunda, 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 capunda O amigo Jean Lopes, capunda, 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 capunda O nome do G6, tá comigo também É caqueado, é caqueado, bora Tem amores na vida que não são pra vida E o que? Esse caso eu e você, somos a prova viva Tiago do Detran E o nosso empresário, o Eno também E o nosso gerente Felipe Um sindicato do chome Da cidade nova E o nosso brancê, infelizmente não Essa é a filha Apesar de não te conmover com o sofrimento Mesmo que saia a sol Celo Jerezê Bora, Celo Prepara o nosso camarote número cinco Domingo De casa de Chonsamba Cidade Velha É o São Real chegando pela primeira vez E mais que é caricato Domingo Domingo Prepara Bola no caqueado Bola no caqueado Bola no caqueado Bola no caqueado Não sei mais De aqui Essa aqui é a filha Só o lançamento porra Não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não Tem chocolate Segunda, sexta-feira Cê pode vir Mas vem agora Nem rola, rebola DJ e o Diel bravo, porra E você vai Responde De aqui A corna burra Domingo tem bingo E o Léo Cadeirante O Léo Nabis O Playboy E o Caio do Crara Vem, vim, vim, vim Vem, vim, vim, vim Marulhando todo o estado do Pará É ele mesmo Tá ligado Vai, vai Sai novidade DJ e o Diel bravo, porra Esquece Leandro Pizena Joga do gelo aí Joga do gelo Domingo, domingo Vai O empresário Léo Nabis Olha o Léo Vó, Brasil É, Brasil Tá foda aqui hoje Viu Vem, vim, vim, vim Vem, vim, vim Vem, vim, vim, vim É, doido Dá outro beijo Na aí Que é coisa Vem, vim Vem, vim, 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 vim Tô viciado nessa porra de fazer o tateado Tô viciado nessa porra de fazer o... Pode avisar que é o baile que comanda Pode avisar que é o baile que comanda Toma essa pressão que hoje o baile pega fogo Toma essa pressão que hoje o baile pega fogo O pari pega fogo, o pari pega fogo, o pari pega fogo, o pari pega fogo É muito rock doido, vissa pra todo lado, é muito rock doido Fala hambúrguer, o hambúrguer dos pânico Tô viciado nessa porra de fazer um Pode avisar que é o baile que comanda Olha o capitão Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia É capitão de areia, capitão de areia Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia É capitão de areia, capitão de areia E em nome também, de coco leve É que você é pai dela, o marrombiche do telão Com uísque, sai da fé O mais novo patrocinador oficial No surreal do Patrência e Marrombiche É o coco leve Você é muito top no isque Na Bahia, capitão de areia Lá vai fogo Então, fogo no parque Pegue a fogo Então, fogo no parque Então, fogo no parque Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Quebra tudo Olha o que é a brigaçada Peraí Todo o batidão O Bruno é desquiado Vai para, 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 para Vai no caqueado Cacqueado, caqueado Vai no caqueado Cacqueado, caqueado Cacqueado Bora no caqueado Bora no caqueado Bora no caqueado Vem O Patrese quer ver se tu é desguiado O Patrese quer ver se tu é desguiado Vou te desafiar pra fazer o caqueado Vem gingando pra esquerda, eu jogo pra direita Vem gingando pra direita, eu jogo pra direita Vem gingando pra direita, eu dou-lhe pra esquerda Vai moleque doido, tu dança pra caralho, vai Vai moleque doido, tu dança pra caralho Chama uma moleca, vai dançar contigo Chama uma moleca, vai gingar contigo Se não tiver moleca, chama o teu amigo Se não tiver moleca, chama o teu amigo Pra gingar contigo, pra gingar contigo Pra gingar contigo Eu me apaixonei por ela E aí meu parceiro Arthur, Arthur Rodrigues O Taylo Souza, né? Eu só quero ter pitbull Uh, 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 uh E hoje o aniversário também da nossa amiga Amana Dezoito aninhos, ó Parabéns Amana, felicidade, muitos anos viram E ela tá comemorando num som que ela dá Para, 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 para O novo surreal Crocodilo E aí? As mudanças do nosso amor O peso, o B2 O meu sentimento é de verdade O paré, o rex ligação Pra você eu me dediquei Mas não deu valor Sofro e choro Sozinho É puta doida Diz porquê Eu me apaixonei O amigo informático Meu irmão O homem que comanda o Robson Esse tem que tirar o chapéu Sou fã também Esse é meu amigo particular E aí Jefferson O homem lá do Rob Tamo junto e misturado Jefferson Cê é foda, maninho É grande amor Essa é a DJ Melry produzindo Quem é besta pra mulher Pô alto, levanta a mão Quem é besta pra mulher Quem é besta, burra É que ele machou uma vez Cinco mil É varela de mim É varela de mim É varela de mim E agora, agora, vai É varela de mim É varela de mim E ao cantando e a mapo Do caqueado, vai Do cinema tocando e a mapo Do caqueado Tem viadinho E sim nessa dança Olha quem digaçado, ó Tem viadinho E sim nessa dança Faz o caqueado Da pantera cor de rosa Faz o caqueado Da pantera cor de rosa Faz o caqueado Quero que filme aquele Chapéu branco ali Peraí, peraí Esse digaçado aí, ó Esse digaçado aí, ó Esse tirando, ó Puxa o zoom, puxa o zoom Puxa o zoom Bora dançar direita Como tava dançando agora Ai, ai, agora Quebra, quebra, quebra esse quadril Pode ligarçado Mas como é que é Ai, 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 ai Quebra pro papai Ai, ai E eu vou no rei Vocês vão no rão Ei 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 Essa aqui era mais um fogo, meu irmão Mas o bagulho doido Vai ser mais tarde Lá no planeta Né, Marrobit? Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê Plamenta show, Patrícia Tchê Cora continua Mauro um som, ó Tupinambá E o que é melhor Rolha liberada Pesta toda Caqueado no genhado Três, dois, um Agora Ei Ei O Kelsinho tá no braço, meu irmão Vai do caqueado Da pantera cor-de-rosa Vai do caqueado Da pantera cor-de-rosa Ai, ai, ai Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Joga! Lá vai! Wilder Acala Apenas o pânico Vai do caqueado Caqueado, caqueado Caqueado Lá vem os pijos Prepara, vai! Faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Agora vai, vai! Faz o caqueado Toma, 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 toma Caqueado O pau da carne Toma, 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 toma Caqueado, pique! O tá atrás, o tá na área E ninguém fica parado Vomitê a chave! O tá na área E ninguém fica parado Fora, pitipu Vai pegar cachorra Fora, pitipu Vai pegar as cachorras Pega! Fora! Pega, pega essa cachorra Joga o azol Puxa o carretel Joga o azol Puxa o carretel Meu! Faz como é que é Meu! Joga o azol Meu! Faz como é que faz Meu! Fora, japona Cegue! Joga, puxa Joga, puxa Joga, puxa Sal, sal Eu já tomo o grau Sal, sal Eu já tomo o grau Olha os caras doidos É muito ca... Alô, caiu! É doido Caio do carro Caio do carro Arrepe a tudo! Toma na pressão Toma de ladrão Toma, 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 toma de ladrão E toma caqueado Olha o pânico Tá na hora Eu vou no rei Vocês vão no rol Ei! Pânico! É pânico 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 Não bate não Não bate não Não bate não Faz o caqueado Endoida carai Faz o caqueado Endoida carai Com a xorolat Com a xorolat Com a xorolat Vai! Se brigar O Patreza vai pegar Como é que é? Se brigar O Patreza vai pegar Vai! Bora, Pete, pega Pete, pega Pega, Pete, pega Pega, Pete Pega, Pete, pega Alô, sabido dos balões Amigo particular Pega, Pete, pega Bora, Pete, pega Vai! Pega, pega Os pitbull já tão meio grau Sem colher e dando sal Os pitbull já tão meio grau Sem colher e dando sal Se quiser trocar E o Pascoal O Zé, o Nelson Nós é pitbull O Alan, o Cléo O Hambúrgui O Jair O Hildo Fala, Bruno O Fred Também parceiro, Alan Adriana GDG Eu tô Tô no baile do Patreza Com as periquitas do setor Respeita a minha história Tá marcada no meu peito Respeita a minha história Tá marcada no meu peito Se brigar O Patreza vai pegar Lá vai! Se brigar O Patreza vai pegar Bora, Pete, pega Pega, Pete, pega Bora, Pete, pega Pega, pega Os pitbull já tão meio grau Sem colher e dando sal Os pitbull já tão meio grau Sem colher e dando sal Se quiser trocar Nós troca Se quiser bater de frente Nós é pitbull Eu quero ouvir se intervallar O foda é que você de mim não sai Sentindo Tadinho! Como você E agora? Eu peço que não me malta demais O uísque neto tá esmarcante Tá comigo! É Guadalá Tá muito feio, diga só Eu juro Eu perdi Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro Até te evitir Mas quem não presta Vincir Ai, eu sei E aí, Notícia Silva? Um beijão pra você, manhã Um beijão pra você Mas mais Ele sofre, sofre Impede vir Se chama por você Meu Pode vir que é nóis Não tem para ninguém Pode vir que é nóis Não tem para ninguém Pode vir que é nóis Não tem para ninguém Vem, novinha Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai O DJ e Bruno E com o Paráfio também Aí, Brunão! E o pianinho, o pianinho, o pianinho Olha o piano! E o pianinho, o pianinho, o pianinho, o pianinho Macho como é que é Macho como é que faz Para o treino parque! Macho como é que faz Chegou! Cadê o pianinho, o pianinho, o pianinho Vai! Estou pensando em ti Mas você não está aqui Me dá mais uma chance Meu amor, volte pra mim Faça o que preciso for Até te peço, por favor Me diga onde você está, amor Que eu vou te encontrar Toma, cagueado, cagueado, cagueado Não para, não para, não para, não para Vem, 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 vem E amei quando não merecer Precisei acordar Era tudo tão lindo Até recordar Que mais um dia se passou E a solidão me sufocou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imagina o quanto Quero ver você Sei que eu não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor E aí, Rodrigão E aí, Rodrigão Nosso nome R.P. Lan É eu só com o nosso amor de amor Você nega pra você Vai negar pro nosso amor O não valeu pra você É, tu não é Vou mudar esse filme Ouvir a razão e te esquecer Recuperar meu coração Esfaziar lembranças Que façam me prender a ti Era pra eu sorrir Mas eu chorei Honey, came in and she called me red-handed Creepy with a girl next door Picture this, we were both both naked Banging on the bathroom floor How could I forget that I had given her an extra key All this time she was standing there She never took her eyes off me Tadigui, tadigui, tadigui O que pensa que eu sou? Tadigui, papedo Tadigui, papedo Tadigui, papedo 3, 2, 1 Uuuuh 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 Será que você Gosta mesmo de mim Vai gordinha Vai me dizer Ah, o tamanho aqui acabou já Eu sempre Isso é Isso é Uma doce Uuuuh 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 Coração 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 Uuuuh 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 Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio, fico na esperança que um dia você volte pra mim. E aí? Beleza? Ei? Sonho acordada pensando em nosso amor e nas loucuras. E aí? E aí? Só conversando E aí Ponte, vamos que vão Vamos lá Não vivo sem o seu amor Ao seu lado tão feliz estou Amor, quando te vejo Despertam A resistência Escuta a sua voz Patrese, Patrese Eu não vivo sem te ter O seu cheiro me envolve Provo dos teus beijos Que me fazem tão feliz Patrese O amor é lindo e pra sempre vai durar E agora? Tindo o som do aguia de fogo O amor vai rolar Eu sou da galera do rock Vamos curtir Se é super pop, amor No aguia de fogo eu faço S Meu coração é GDR Eu sou da galera do rock Vamos curtir Se é super pop, amor No aguia de fogo eu faço S Meu coração é GDR O novo surreal DJ Patrese DJ Patrese Uma sede Você me faz enlouquecer Meu grande amor Sou louca por você Sem teu amor Não sei viver Estou a te esperar Vem logo me amar Quero tudo ter por ser E agora? Te amo demais Só você Complicou isso Lá vai O meu desejo é você Vem logo me amar Faço tudo por você Viro o mundo só para te ver Estou na do meu coração Me faz sentir ruida emoção Me enche de paixão Me enche de paixão Eu te juro não deu Você me enche de paixão Você me enganou Me deixou triste Sinto muito não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Bora ponte! Me feriu Acabou O Fábio do rock tá apaixonado Vai se ligando, ponte É um sonho Você veio dizendo eu mudei Todo esse tempo juro eu passei Pensando em nós E se Seitar de novo eu vou sofrer Se eu passar por tudo que eu passei Eu vou morrer Eu te juro não deu Você me enganou, me deixou triste Sinto muito não deu Vem comigo E a gente vai detonando Só de melhores E as marcantes Assim ó Pra você curtir dançar E aí ponte Vamos lá E agora? Tanto tempo te esperei Pedindo ao Senhor Alguém pra amar Olha os pânicos, meu irmão Já na área Não vai de direita Já já é um bagulho doido E aí? E aí? Tocando belas canas Passando um som na manha Passando um som na moral E a gente machinando Mais uma sexta-feira Aqui, ponte show Quero te olhar Nem que seja de Aquecendo na moral Te admirar Quando você passar Estarei lá Cantando a mais bela canção Te admirando Na janela do meu coração E aí, Matina E o Jaque Brancito com a gente Tamo junto e misturado, moleque Vamos que vamos Dá-lhe, Dani Te confesso É mágica e emoção Nossos olhos denunciam O amigo Marcos também Galera do Jurunas E o Jaque Brancito com a gente E o meu rosto até percorou Como é que é? Olha, eu tô te confiando É sintoma de amor Mas eu não tô vacinada Só te peço agora, por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar E o nosso brother O que aconteceu? Passeio Caiu do cravo Só na mão, Dani Foi você que eu sempre esperei Sem querer Te encontrei Olha lá, devenenada E aí, Ládia Para lá A empresária Carla também E já bora aqui E aí, Carla O Adriano Parque Bora lá Vendo que fala Quem tava aí Passando, passando Já já é doida Vai se ligando Bora ponte Bora ponte E aí, Paulo E a Carla também Já detonando tudo Na retaguarda Vamos nessa Isso agora, vai Meu coração está tão só Quero meu bem te encontrar Essa saudade dói demais Parece nunca E o nosso irmãozinho também Passando o Fábio do Rock A de nosso camarote Bora, Fábio Convoca toda a galera do Rock Que hoje, sabadão A Prada vai ser no planeta Te abandonei Porque você se foi sem mim Eu sempre amo em você E hoje estou só aqui Eu nunca te abandonei Porque você se foi sem mim Eu sempre amo em você E hoje estou só aqui E o que é isso? Fala, Léozinho Vocinho do Ducinho Ela está de volta Mais uma vez Os Brothers Os Brothers A maior referência em Melody Eu me apaixonei E já não posso esconder E aí, Cheia Lopes E já por aqui também Um abraço, garoto Eu já tinha outra mulher Vamos lá, vamos lá O que posso fazer E agora Ouça, amiga Se esse amor é verdadeiro Deixe acontecer Não dá Esse homem Pode até ter outra mulher Mas ele ama você Me fale mais dessa paixão Não me obrigues, não Porque é tão difícil Esquerda Me diz Não dá Eu amo mesmo o homem Que ela Sei que dói E aí Só tô em su Não dá Eu amo mesmo o homem Que ela E ela É minha melhor amiga Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu Te juro, amiga Que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu Te juro, amiga Que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Eu amo mesmo o homem Que ela Ela É minha melhor amiga E o que? Se eu bebi Foi por causa de você E a zona mãe E a zona mãe E a zona moral Pra aquecer Nós o bacante A gente chorar E aí, meu parceiro Celo GDG Já vem comigo Um abraço Celo Olha lá, galera Só os melhores Vem comigo no ponte Pra se ligar Segue a sua estrada E o que? Que racha O coração Sabe o caminho Pra seguir Vem ser outra pessoa Para o Leozinho Reflexo E o nosso irmãozinho Pássaro Léo Caldeirante Só meu moleque Só namorado Bora E agora? Vem comigo no bar Te conheci Eu sei que não Valorezei Você se dedicou E eu contigo Só brinquei Eu quero Se for foral De tudo que te quero DJ Jefferson Lado Robinson Lado O performático O contrário Bota aqui Eu quero dizer Que te amo Meu amor Me perdoe Eu fiz tudo errado Oh-oh-oh-oh-oh-oh Mas se a mão Vai junto a nós dois Vai junto a nós dois Oh-oh-oh-oh-oh Rubinho Obrigado, monzinho Parceiro Rubinho Oh-oh-oh-oh-oh Hoje é aniversário da sua dã Com seu grande amor Aniversário da nova Patrícia Cedo DJ Lando Mais uma! Olha o curirinho Ele tá afim de beijar na boca É a fase dele, performático Que você já saiba Que tá beijando todo mundo De graça! De graça! Não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto Fala Caio E o nosso irmãozinho Parceiro Caio do Craio Ainda tenho Mas tá de fim Planeta Show Também tem o seu nome E a Tato E a Tato E a gente detona Só os melhores pra você Hoje aqui no Ponte E hoje é aniversário Do Kelsinho, rapaz E tá toda a galera Dos fãnicos Já comemorando Aniversário do homem Tudo na conta dele Aí Kelsinho Prepare suas emoções Que o bicho vai pegar hoje Um, dois Tá de Bruno Aniversário Do meu amigo Kelsinho Já por aqui Vamos lá Vamos lá O Alberto também Já na área Um grande abraço, garoto Bora lá E daí, Jefferson Tá de Mulaque doido Se derveço, se lembra Principalmente quando vai dormir Você é bobo Fingir que esqueceu Aquele amor entre o seu E o que? Não que você já superou Aquele louco amor Me senti Os maringueiros Tô na área, ó Escondido em algum lugar Quase que acreditei Quando você falou Que eu fio louco Mas só por mim Não quis olhar Sentindo o céu Outro rapaz Não vai chorar Se eu fingir também Que te esqueci Que te esqueci É o baile do Patrese DJ Patrese É o nome da emoção Pega, pega Pega essa cachorra Pega Bora lá Pega essa cachorra Vai e doida o bagulho O que? Eu tô chegando Preparar seu coração Lá vai Pois se prepara Que hoje A noite Eu vou pro rolê Tônico E vamos lá O amigo Wallace também E aí o Wallace Paralelo Caralelo Sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar Se prepara Com o sopimento Só os melhores Vem comigo Vamos lá Tá na parte Que permaneça Essa tranquilidade Na comunidade Peça a Lili Dos amigos Que estão privados Lili Saudade bate No meu pinto Dos cria Que não estão Mais aqui Para aquecer Mulher Maradona Super Mas ela quer O seu foguete Ela quer Dar pra batendo Prepara a burra Já é nesse domingo O pingão do burra Guarda do som Joaquim Marambaia Patrênia Simala o bicho Neto MT Domingo Tem o pingão Do burra Prepara Super A empresária Carla Comprou 50 cartelas Segura a cara 25 é Natal 31 é Ano Novo 25 é Natal 31 é Ano Novo Já 25 tô sentando pau Já 31 você senta de novo Já 25 tô sentando pau E agora E agora E agora E agora Vai Brasil Isso pai Mescura Melhor Joga só um pouquinho Do sol Bora Bora Só mulherada vai Dá um beijo aí no Brasil Pelo amor Amor de Deus Põe um bagulho pra girar no doze Ele no baile do doze Droga e orgia Todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar Que ele fica parado Aproveita o vulgo Pra sarrar no nosso rabo Aí não dá pra passar E aí meu parceiro Rodrigo da R.P. O que acontece em Vegas O B também E o B2 Tá na área Eu te levo quase 10 O que acontece em Vegas Mori em Vegas Me arrastando um morro Que eu te levo quase 10 O que acontece em Vegas Mori em Vegas Me arrastando um morro Que eu te levo quase 10 O que acontece em Vegas O que acontece em Vegas Fora Nipe O amigo também Jai Bruno Já que presente com a gente O cara que comanda A terra firme No Guamá Já bora aqui Aí Bruno Bora garoto Segura Pra quem não sabe Ela dá muito te alegre Agora está na terra firme No Guamá Lá no setor Tá solteira Tá vira O burra também Tá confiando Tô realizando um sonho E eu não acredito nisso Não acredito nisso Em breve nos cinemas Pó 13 A dupla e a dinâmica Magrão E Alberto Martins Caraca Sai nada Não foi Magrão Me rouba logo Aí Alberto Martins Bola garoto Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém Só perigoso Aí Eu sozinho boto Meio do espiritismo Eu sozinho boto Minha vida em perigo Pego o dinheiro Com a adiota Sem o real Tô só o Serginho Aí nesse meme Pronto Leva logo tudo Tadinho da adiota Ou ele me ama Ou ele me mata Mas acho que ele O pau e a carro Aí o padinho Pego do burra Lá vai, lá vai Bora mulherada Bora mulherada Já já é o bagulho doido Joga o Lazy Brasil Eu quero o Lazy Eu quero o Lazy Sou o Lazy Sou o Lazy Prepara 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 Agora Vai doida Ventei Avisa lá Avisa lá Avisa lá Que vai sentar Qual que vai pedir Qual que vai pedir Pra eu Votar Ventei Ventei Pânico Bora pra cima Que o pânico Tá na E aí Agora eu vou viver Vou curtir o momento E tá na tela Tá na tela Aniversário do Calzinho hoje E o bicho Tá pegando Já O que? Deu mole Deu mole É vapo Deu vale É suco Deu mole Só pra aquecer Assim Continua no escuro aí Brasil O Lazy E agora E agora E agora E agora Do ano Do ano Fazer o destaque Do ano Respeitar a luta Do mano E deixa o mano Abraço Aventona galera Duelo Duelo É isso é Hoje em frente A frente Hoje o mundo girou Louva do ser do senhor E minha vida mudou Me abraçou Me abraçou E me abençoou E eu me sinto abençoado Quem que vai fazer o sorteio do bingo? E eu me sinto abençoado Bora levar o Tonelada Tonelada Se garante vai Tonelada que fazer o bingo do Silvana No pulso ouvido É me derrido Mas quando o Amanhã Tem baile até Meio dia Desce copão Whisky Red Vull no gelo de Whisky Neto Me dá as marcas Aqui com a gente Obrigado Vigarando Lá vai Mais uma Te diga Aponte Lá vai Música E agora? Música Empilhando Me sinto tão Bonito e gostoso Tô rico também Favela no todo Bezerra Pira A música do Pedrinho A corda da Pedrinho Mas é tio Você é doida Lá vai Isso aqui E o que? Favela do chique Ou do patamar Não me esqueça É essa aqui Tentaram me parar Mas é bravão me pegar Queime protas Não dorme Para o recalcado Com inveja Que o pata forte Pitbull Com prex E aí meu parceiro Japona da CR E aí Japona E aí Japona Bora garoto Melhoria pra minha família Atividade não Acabou De peixe Estatega E uns marinheiros Hoje tá toda a cubra Frente a frente Estranho maluco Estranho maluco Estranho maluco Está tranquilo Cabelo na régua Já que a sexta-feira O trem tá na pista Quer for contrapeita Se soltar o pitch Maneirinho deitar Se for faixa rosa Vem com os faixa preta Vem comigo É o pose do rodo Ajax E agora? Eles querem me parar É difícil me parar Sou o pose do rodo O famoso trem bala Sou o trem da RJ A minha street afirma Se tentar contra a tropa Agora aqui O charme e a simpatia Que consagraram ela A top das aparelhagens Lá de envenenada E aí Lá de envenenada Chegando a cara Lá vai Eu tô em outro patamar Ouro no meu pescoço Tá brilhando Lá com a ti é a marca Da quadrilha Pose do rodo Em serviço não brinca O petebol leva a vida E o vibe do rock Tudo foi muito difícil pra mim Agradeço a Jogo misturado, Fábio Hoje em sábado A parada vai ser no planeta, jo A gente vai tocar aquela sequência Só no tempo da galera do rock E aí, meu parceiro Cai do grau Você é meu parceiro Meu amigo Cai do grau Já aqui comigo também Vamos lá Alô, Felipe E aí, Léo Tá de garoto Eu fiz o jogo virar Eu fiz o jogo virar Tô em outro patamar Tô em outro patamar Legenda por Sônia Ruberti